Você é brincadeira? Você vai criar uma classe com C4 E o modo de jogo tem que ser o teleporte glitch Ou aquele que, como vocês conhecem O modo de jogo é multi-team E você dá respawn em lugar aleatório É o mesmo modo de jogo que você usa pra fazer o teleporte Com Dragonfire e Hellstorm E também aquele 2GR pra não morrer Enfim Depois que você criar sua classe com C4 Colocar o modo de jogo certo Você vai iniciar a partida E aí você vai procurar uma Uma parede Jogar sua C4 Estourar ela com a faca E quando você renascer já vai estar bugado Essa música de fundo é Midnight City do M83 Mas vocês nem estão escutando Então que se foda Como vocês podem ver Está bugado aí Porque o modo de jogo é assim mesmo É normal acontecer isso E se você for fazer esse glitch Você tem que falar pro seu amigo não matar Ninguém E nem se suicidar com a própria C4 e tal Senão não vai funcionar Então como vocês estão vendo Você vai jogar a C4 na parede Vai dar uma facada Se você quiser segurar a facada eu acho mais fácil E aí quando você renascer você só dá uma facada É Ao invés de ficar segurando como se fosse counter strike Eu apertei R1 Eu coloquei uma pistolinha Porque eu acho bem mais legal do que a facada Mas se você não colocar a pistola e ficar só com a faca Que é a combating knife Ela vai bugar e você vai segurar igual taí Só que sem arma Só que com a arma você tem a vantagem de poder atirar Recarregar e tal O único jeito de desbugar é ou atacando granada Ou Chamando carpack de suas coisas Ou apertando triângulo Mas você pode fazer dolphin dive Pode correr qualquer coisa Ah e no meu outro vídeo Tem gente que falou que eu faço meus vídeos por obrigação e dinheiro Longe disso eu faço mais por fazer mesmo Quando eu não tenho nada pra fazer eu vou lá e gravo E é por isso que vocês ficaram um bom tempo sem os vídeos né Eu acho que deu mais de um mês Mas é isso mesmo Valeu galera falou Não Hellstorm missile impact Another kill Mission failed Bring it next time Tchau Tchau